Bom, muito bom dia, nós vamos começando. Eu vou fazendo a introdução a esta sessão. Como sabem, o tema deste painel é a administração pública e relembro que nós estamos num colóquio sobre o planeamento público e democrático e, portanto, nós neste painel pretendemos discutir o papel da administração pública no planeamento público e democrático. E a administração pública surge aqui com um duplo papel, na medida em que, por um lado, a administração pública, isso já surgiu noutros painéis deste colóquio, é naturalmente um ator fundamental do planeamento, o grosso do planeamento é feito, ou poderíamos discutir, deveria ser feito no quadro da administração pública, mas, por outro lado, a administração pública é também ela um objeto do planeamento, na medida em que estamos a falar, no caso português, mais de 700 mil pessoas que visam cumprir funções diferentes, estamos a falar não apenas da administração dos serviços centrais e locais da administração pública, mas também de carreiras especiais, com professores, médicos, polícias, militares, por aí fora, e, naturalmente, o planeamento também se aplica aos quadros do Estado e, portanto, das coisas noutros termos, também é preciso planear a administração pública e os quadros da administração pública. E, portanto, o objetivo deste painel hoje é debatermos a administração pública nestas duas dimensões, se quisermos, enquanto sujeito e enquanto objeto do planeamento. Eu não vou fazer apresentações muito extensas, porque algumas das pessoas deste painel têm currículos que ocupariam um terço do tempo que temos disponível. E, portanto, muito rapidamente, e sem qualquer ordem, começando aqui da esquerda para a direita, temos o João Faria, o João Faria é economista de formação, já foi muitas coisas na vida e eu não vou dizer tudo o que foi na vida, apenas aquilo que poderá ser mais relevante para o nosso debate aqui hoje. Em particular, foi durante mais de três décadas técnico da Comissão Europeia, a trabalhar fundamentalmente nas áreas da política da coesão. Foi também presidente, e este cruzamento é muito interessante para o nosso debate aqui hoje, foi presidente, antes vice-presidente, depois presidente da CCDR do Algarve. Foi também durante os tempos, como é que é, ontem falou-se da Junta Médica, durante os tempos da Junta Médica, ou seja, durante os tempos da Troika, fez parte de um grupo de trabalho da Comissão Europeia, que apoiou o governo português nas questões fundamentalmente ligadas à política de coesão, e não só, e fez também uma série de outras coisas, nomeadamente foi docente também do ISEG, entre outras atividades que desenvolveu. O Paulo Ariosa Fai, à minha esquerda imediata, também fez demasiadas coisas para que eu diga aqui tudo. Neste momento, não sei nunca se é diretor, coordenador, presidente do Plano APP, que, como saberão, é uma entidade recente da administração pública, responsável pelas áreas do planeamento e avaliação de políticas públicas. O Paulo foi também coordenador do Observatório do CREM, que era uma entidade responsável pela monitorização estratégica dos fundos da política de coesão em Portugal. Antes disso, também fez parte da direção do Observatório do QCA3. É geógrafo de formação, tem longos anos também de experiência de ensino, primeiro na Faculdade de Letras, depois no ISCT, precisamente ligado às questões do planeamento de políticas públicas. À minha direita imediata, a Alexandra Leitão, que muitos deverão conhecer das suas funções governativas. A Alexandra é jurista, é formada em licenciatura, mestrado, doutoramento em Direito, é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigadora, responsável por um dos centros de investigação da faculdade, foi, creio eu, mais, tornou-se mais conhecida do grande público, quando foi secretária de Estado da Educação, não sei se é exatamente esta a designação. Depois, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, consegui dizer, e entretanto é deputada da Assembleia da República e mais recentemente comentadora em órgãos de comunicação social. Depois temos o César Madureira, que é especialista em Administração Pública, é investigador principal da DGAEP, eu esqueço-me sempre o que é que o A quer dizer, o resto é Direção-Geral, qualquer coisa, emprego público, da Administração do Emprego Público. Eu não sou muito bom com siglos. E tem, no âmbito da DGAEP, estado à frente de alguns projetos relevantes. E tem também investigado e dado aulas no ISC-T, nestas áreas, precisamente, da Administração Pública e colaborado com o Instituto de Políticas Públicas e Sociais neste domínio. Finalmente, o João Silva, estou a ver que há aqui muito ISC-T hoje, só agora que me apercebi. O João Silva é professor do ISC-T, é especialista em economista de formação, é especialista em economia do desenvolvimento e traz-nos aqui uma perspetiva que creio que é menos tocada por todos os outros membros do painel, que tem a ver com o facto de o João ter feito a sua tese de doutormente e dedicar boa parte da sua investigação à Ásia e dedicar uma atenção particular, enquanto economista político, àquilo que são as estruturas de governação em muitos países asiáticos. A tese do João é sobre Singapura, mas ele estudou também, tem estudado e continua a estudar casos como a Coreia do Sul ou Taiwan, onde a forma de encarar a Administração Pública e o papel da Administração Pública no planeamento de políticas públicas é bastante distinto daquilo que estamos habituados no caso português e daí o interesse, entre outras coisas, de termos o João aqui connosco. Vamos passar então ao debate. Nós organizámos este painel de uma forma um bocadinho diferente dos restantes, em vez de pedir uma intervenção inicial a todos os membros do painel, eu tenho perguntas específicas para dirigir a cada um deles. Naturalmente, se ao fim de cada resposta houver algum dos membros do painel, quero fazer um pequeno comentário, poderá naturalmente fazê-lo, mas vamos tentar tornar esta ação um bocadinho mais dinâmica. Eu quero começar pelo César Madureira. Uma vez que estamos a falar sobre, estamos num painel da Administração Pública e o César é aqui a pessoa que dedica o seu trabalho de investigação e docência às questões da Administração. Queria perguntar-te, César, em primeiro lugar, se entendes que, no caso português, as decisões sobre a evolução da Administração Pública, ou seja, o número de funcionários, as suas qualificações, a sua alocação às diferentes áreas de governação, tem seguido, na tua opinião, uma lógica de planeamento? Isto é, se tem havido uma preocupação de antecipar necessidades de perfis de funcionários públicos e técnicos que trabalham para o Estado, se esta análise perspectiva e de planeamento tem vindo a ser feita, muito pouco, bem ou mal, e se faz sentido que haja uma maior preocupação, um maior empenho dos responsáveis políticos e da própria Administração nesse planeamento antecipatório das necessidades da Administração em Portugal. Bom dia, queria agradecer ao César e à Universidade de Coimbra pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje. queria cumprimentar todos os meus colegas de painel e, naturalmente, todos aqueles que também se deslocaram aqui para assistir a esta sessão. Eu, responder a essa pergunta, já é difícil, torna-se particularmente difícil, estando aqui ao lado do Meios Ministro da Modernização e Reforma Administrativa. Mas, com toda a sinceridade, a resposta muito redonda é não. Não, não há, da parte do Poder Político, há muito tempo, esta parte, essa tentativa, sequer, na minha perspectiva, não se pode falar em planeamento sem se falar em diagnóstico e não há diagnóstico das competências, de facto, na Administração Pública. Não se sabe o que existe e não se sabe qual é a necessidade. Podemos dizer que continua sem existir um conhecimento global ou sistematizado das competências que existem na Administração Pública. Não é um problema de agora, é um problema que vem de trás, eu diria, com várias décadas, pelo menos com três décadas. E, portanto, não sabemos como estão distribuídas as competências e, portanto, naturalmente, é muito difícil saber aquelas que estão, eventualmente, em falta, ou as que estão a mais, ou as que estão mal distribuídas, ou as que estão simplesmente distribuídas de forma errada ou desequilibrada. A Administração Pública, como todos sabemos, é uma constelação de centenas de instituições com características, com objetivos, com missões muito diferentes e, portanto, este diagnóstico tem que ser fino para se poder, de facto, alocar, nomeadamente, os trabalhadores. Não gosto muito da expressão recursos humanos às organizações onde eles devem estar. Por outro lado, e a montante disto, acho que há um problema que também se debate muito pouco na sociedade portuguesa e no meio político, em geral, ou debate-se envergonhadamente. É certo que está plasmada na Constituição da República Portuguesa as funções do Estado e as funções da Administração Pública, mas, na verdade, aquilo que o poder político, e eu diria, se calhar, até o comum dos cidadãos, hoje pensa sobre o que deve ser o Estado, aquelas que devem ser as funções do Estado e da Administração Pública, não é igual àquilo que era há 20 ou há 30 anos. E, portanto, hoje discute-se muito envergonhadamente, não se vê essa discussão ser feita pelo poder político, não se vê ser alargada à sociedade civil ou associativismo, que é que Estado queremos, e, consequentemente, que Administração Pública precisamos para executar as políticas públicas desse Estado que queremos. não sabemos. Ouvimos muitas vezes repetir aquela coisa que uma mentira mil vezes repetida torna-se verdade, menos Estado, melhor Estado, independentemente do que está, de facto, na Constituição, não sabemos o que a sociedade e o que a política portuguesa pensa sobre o tamanho que o Estado deve ter, se deve ser mais regulador ou se deve manter prestador, nomeadamente naquelas funções que são mais fundamentais, como a saúde, a educação e a proteção social. E, portanto, posto isto, só depois de sabermos isto, é que podemos dizer quais são as competências necessárias, de facto, para responder àquilo que nos parecem ser, ou dever ser as tarefas essenciais da Administração Pública. Acho que há aqui, então, uma primeira ideia que se pode retirar, é que, do ponto de vista do planeamento, há uma ausência deste planeamento, quer do ponto de vista institucional e do ponto de vista político, quer do ponto de vista técnico, também organizacional. A Administração Pública continua, e isto há que dizê-lo muito frontalmente, e sem receio, penso eu, a Administração Pública continua a ser vista, não como uma parte estrutural e estruturante da economia e da sociedade portuguesa, e temos uma coisa que simbolicamente tem graça, entre aspas, não tem muita graça, que é, se nós virmos bem e dir-me, bom, um Ministério ou uma Secretaria de Estado podem fazer o mesmo papel, mas não. Simbolicamente, acho que é muito significativo que nos últimos 30 anos a Administração Pública ora tenha um Ministério, ora tenha uma Secretaria de Estado. Isto não é um acaso. O dar-se um Ministério, é pelo menos do ponto de vista simbólico, estar-se a dar uma importância aos assuntos que têm que ser tratados naquele domínio da sociedade, que não é igual quando se dá uma Secretaria de Estado. Basta ver o atual Governo, que na verdade é um terceiro Governo com o mesmo partido seguido, e que teve um Ministério, de resto eu dizia, está aqui a Ministra ao meu lado, que esteve à frente esse Ministério, e agora tem uma Secretaria de Estado. E isso não é um acaso. Não é um acaso, realmente não é um acaso. E, portanto, a Administração Pública tem sido encarada, a regra geral, como um custo, como um mal necessário, como uma medida de ajustamento orçamental, como algo que serve para minorar o déficit público, e, portanto, se é encarada apenas nesta perspectiva, é muito difícil que possa haver planeamento. Eu dou-vos apenas alguns dos exemplos de questões que têm minado um bocadinho, ou que têm contribuído para que não exista esse planeamento. A evolução do número de efetivos na Administração Pública. Eu trago aqui um apanhado, entre não vou dar os números, para não amassar, mas entre 2011 e 2021, ou seja, ao longo da última década, posso dar os números de 2022 também. Há alguns aspectos que me parecem muito importantes. A evolução do efetivo. Hoje o efetivo é muito pouco diferente do que era em 2011. Houve um abaixamento do número durante a troika, do número de efetivos, entretanto, tem vindo a crescer desde 2015. Mas nunca houve uma razão. Bom, para o abaixamento foi para que pudesse haver cortes nas despesas. Depois o recrudescimento não sabemos é com base em quê, foram para que áreas de governação, porquê exatamente. Portanto, esse é já um elemento. O empobrecimento da Administração Pública. É muito importante dizer isto, e eu gostava que tivesse aqui alguém dos sindicatos, porque nem na comunicação social o dizem. O empobrecimento não começou em 2009, que foi o último aumento acima da inflação, portanto, dos salários reais da Administração Pública. O empobrecimento começou em 2000. Há 22 anos, com exceção do ano 2009, que há uma perda de poder de compra na esmagadora maioria dos funcionários públicos, com exceção daqueles que têm salários mais baixos, que têm sido aumentados. E, portanto, não é de estranhar a falta de atratividade e o facto de a partir de 2019 haver N concursos que ficam sem, com as vagas por preencher. As pessoas não querem vir trabalhar para a Administração Pública. E, portanto, também isso mereceria um melhor planeamento da nossa parte. O sistema de avaliação de desempenho existente na Administração Pública também não tem ajudado a planear. Quem leia a lei acha muito bonita, identificam-se lacunas para que possa haver formação, é um logro. Na verdade, serve também para diminuir massa salarial. Cerca de 75%, enfim, não é rigoroso este número, das pessoas só progridem 10 em 10 anos e, portanto, contém-se a massa salarial. Depois, o envelhecimento. Se nós excetuarmos o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Defesa, que, por definição, tem efetivos com idades muito baixas, nós temos vários Ministérios, já não é acima dos 50 anos, é com 54 e 53 anos de média, incluindo o das Finanças, que tem 54 anos de média etária neste momento. Concluindo, o teletrabalho também poderia ser uma forma de planear, não tem sido o caso, a esmagadora maioria dos trabalhadores continuam a trabalhar em casa com meios de produção próprios, nomeadamente computadores e internet. E, portanto, aquilo que se assiste, e concluindo, porque sou forçada tal, o planeamento não tem acontecido, quanto a mim, em nível quase nenhum, no que concerna à parte dos trabalhadores da Administração Pública. E acho que isto é um perigo real, e no médio e longo prazo pode ser um perigo real, não só para os trabalhadores, mas até para a manutenção do Estado Social. Vou pedir ao João para lançar outras pistas de reflexão, já não tanto sobre aquilo que é o planeamento dos recursos da Administração Pública, mas sim aquilo que é a importância de termos uma Administração Pública qualificada e reconhecida para que o Estado consiga cumprir os seus papéis, e em particular consiga cumprir os seus papéis de planeamento. Eu não sei se o João estava a pensar, falar sobre isso, mas um dos momentos que mais me ficou na memória para todo o sempre foi quando o João me disse quanto é que ganhava um alto funcionário público em Singapura. Antes, mas agradeço aqui o convite para estar aqui e cumprimento aqui todos os outros membros do painel. Eu já agora vou começar pelo fim da minha intervenção que tinha mais ou menos planeada, tendo em conta aqui o que o César disse. Eu fui fazer umas contas ontem, portanto, isto foi usado, foram feitas estas contas usando algumas calculadoras automáticas online para salários líquidos e brutos, e eu queria só trazer uns números para aqui, comparando Singapura com Portugal. Para vocês terem uma ideia, Singapura, de 1960 até 1964, que era mais pobre que Portugal em termos de per capita. E hoje em dia tenho um PIB per capita que é mais de três vezes superior. Isto aparece de 2015. Ok? Então, qualquer coisa se passou ali, muito bom. E eu fui ver, quando estamos a falar esta história quanto é que ganham as pessoas, eu fui pegar no site da direcção, na DGIEP, o que ele se chama, e fui ver qual era o nível 115, que é o nível mais alto que está nessa tabela. E verifiquei, fiz uns cálculos e vi que essa pessoa que tem esse salário ganha 6.500 euros brutos por mês, e são mais ou menos 91.770 euros brutos por ano, que dá 50.000 euros líquidos mais ou menos. Um diretor geral está-se pelos 65.000 euros brutos por ano, 40.000 euros líquidos. Ok? E eu fui ver quanto é que ganha um alto dirigente de Singapura equivalente a um diretor geral. Isto números que foram dados numa audição parlamentar. 181.000 euros brutos, 150.000 euros líquidos. Ok? Então, são aqui mais de 4 vezes e meia líquidos, em termos líquidos, com que fica um diretor geral em Singapura por comparação com um diretor geral em Portugal. Mas, fiquei por aqui. Como vocês sabem, nós temos vários problemas, isto, também vou tocar nisto no que refere à coerência das políticas em Portugal, que tem a ver com que despesas é que essas pessoas efetivamente têm. Um diretor geral, hoje em dia, dificilmente conseguirá comprar uma casa usada, um T3 usado, em Lisboa. Em Singapura, há um esquema de habitação público que faz com que as pessoas, os residentes permanentes e os singaporeanos, possam adquirir uma residência nova, um T4, numa zona boa, por 450, por volta disso, há vários números, mas um exemplo que vi, 450 mil euros. Equivalente a isso. Ok? Então, já estou com uma outra, é só fazer as contas, não é? E é perceber que, quando olhamos para vários tipos de coisas, entre outras coisas, por exemplo, há muitas pessoas que, muitas delas justamente, têm alguma desconfiança em relação à escola pública, muitas desconfianças não são justificadas, outras são, e que preferem pôr os miúdos no colégio privado. E, em muitos casos, fica 300, 400, 500 euros por mês. E eu fui ver e vi que Portugal, no ensino secundário, tem 17% das pessoas em colégio privado. A Singapura tem 5%. E a desqualidade das escolas em Singapura, as escolas públicas, estão no topo dos rankings mundiais e, como os alunos de Singapura, estão nos topos dos rankings mundiais, sempre que temos estes rankings. Então, eu acho que estes números, eu gosto de dar estes números porque acho que eles são, são indicativos de alguma coisa a mais, não é? Quando olhamos para estes números e quando pensamos naquilo que é a experiência e que é a vida das pessoas, isto é, de facto, chocante. Para mim, é. Ok? E quando vemos isso, e quando vemos a importância da administração pública na história de desenvolvimento destes países, então, ainda temos que pôr isto mais em perspetiva. O planeamento foi central e foi feito de diferentes formas nas diferentes economias asiáticas, mas, em quase todas, a administração central teve um destaque e teve um cuidado muito especial. E estes países não começaram com uma administração pública fantástica. Ela foi sendo construída, para vocês terem uma ideia, nos anos 60, a Coreia enviava para treinar os seus funcionários públicos no Paquistão e nas Filipinas. Portanto, isto foram dados recursos a esta administração pública para ela ir evoluindo e melhorando. E mesmo quando havia poucos recursos, fazia-se o possível para que pessoas em determinados cargos-chave e em determinadas carreiras da administração pública tivessem uma remuneração elevada e tivessem. Também outra coisa que é o respeito público. uma pessoa a trabalhar no Ministério das Finanças, uma pessoa a trabalhar no Banco Central, uma pessoa a trabalhar no Ministério do Planeamento ou uma agência de planeamento era um trabalho prestigiante. E nós vemos que isso é outro aspecto que não aparece nas tabelas da remuneração da administração pública, mas que é o desprestígio que existe, que também contribui para esta falta de atração de quadros na função pública. e das diferentes coisas que fizeram estas administrações públicas elas tiveram uma das mais importantes foi a sua capacidade de planear. Isto é um 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 coloquem-se o planeamento. Todas estas entidades tiveram, todos estes países tiveram, quando falamos do milagre asiático, Taiwan, Coreia e Singapura ou podemos falar da China hoje em dia, tiveram uma grande preocupação em planear as coisas em condições e dedicar recursos e atrair as melhores pessoas para fazer estes planos. Quando olhamos para isto e percebemos que uma das coisas centrais era a capacidade do Estado e para várias coisas não era só para planear para dizer que planos é que vamos fazer era entre outras coisas para ter uma capacidade do Estado para negociar com, por exemplo, as empresas multinacionais. A diferença é que existe de recursos muitas das vezes entre aquilo que são e nós vemos isso é uma característica dos países em desenvolvimento que é a incapacidade para lidar com as grandes multinacionais muitas vezes por exemplo extrair recursos é a nossa falta de capacitação da administração pública para justamente fazer isso e eu creio que nós em Portugal estamos cada vez mais a seferir desse problema e outras coisas importantes que esta administração pública e que estas administrações públicas garantiam era justamente a coerência de, não só a coerência de políticas que era definida a nível político mas também a capacidade de ultrapassar os estilos que existem muitas vezes na administração pública através, por exemplo de agências piloto fortes que eram estavam muitas vezes na dependência por exemplo do primeiro-ministro diretamente e que tinham uma capacidade para fazer e para fazer estas pontes e para assegurar que não havia uma política de habitação ou uma política de atração de investimento que esteja a existir de uma forma que está por exemplo completamente em contradição daquilo que é uma política de valorização dos salários na administração pública porque quando vemos por exemplo esta questão da coerência já tinha falado ali com um colega que está ali na plateia sobre isto como é que nós temos uma política que de certa maneira seja com os vistos gold seja com a atração dos não residentes seja com outras políticas que está a inflacionar os preços do imobiliário em muitos sítios de que forma é que isto não está a roubar poder de compra imenso aos funcionários públicos estou a ver aqui alguma concordância com pessoas que tiveram responsabilidades governativas portanto sinto-me feliz e pronto e para terminar gostava também só de dar aqui dois pontos um deles tem a ver com nós estamos numa situação no outro dia ouvia o nosso ministro das finanças por acaso não percebi se era o Cavaco se levou se era mesmo o Fernando Medina porque ele falou a importância de preservar o dinheirinho não sei se vocês ouviram essa expressão mas eu gostava de dizer que muitas das vezes seja por regras europeias que de facto muitas vezes estão fora do nosso controle ou não há que fazer escolhas relativamente aos recursos e eu acho que tem que haver muita coragem em relação às escolhas que são precisas de fazer porque se nós acreditamos que de facto os recursos são limitados vamos ter que fazer escolhas que são difíceis que são difíceis é quem é que vamos aumentar os salários vamos aumentar quem está abaixo quem está acima que quadros que será que às vezes pode ser e eu graças a Deus nunca tive a fazer esse tipo de decisões mas aumentar as pessoas que estão no topo da tabela pode ser uma forma de manter recursos que são mais essenciais para a administração pública que valorizar os salários mais abaixo mas isso traz outras questões de equidade não é? que não queremos que as pessoas com salários mais baixos sofram tanto por exemplo com o caso da inflação e também e mais importante aqui e termino com isto Ricardo tem a ver com a relação da administração pública com os privados ok? nós infelizmente temos sido brindados com algumas situações nos últimos anos e nos últimos meses que não são das mais agradáveis e eu gostava que deixar aqui frisado que uma das coisas mais importantes para o caso de Singapurgo que eu conheço melhor é que o setor privado tem que ser próximo daquilo que é a administração pública no sentido de a administração pública conhecer aquilo que são as necessidades e as coisas as necessidades daqueles que estão no terreno e aquilo que está a passar da visão daqueles que estão no terreno mas nunca se deixar tomar por eles e para isso é preciso haver pessoas que sejam mais qualificadas e mais capazes na administração pública e ter essas pessoas mais capazes com o melhor interesse e com o interesse maior do Estado em mente ok? e isso não se vai dizem que eu não sei qual é a porcentagem do salário que é suplementado pelo amor à pátria mas não me parece que sejam mais de 20% do salário que vai para isso e é isso que eu queria deixar aqui e pronto fazendo isto dizendo isto e mesmo terminando agora gostava apenas de dizer que decisões sobre a administração pública em Portugal no contexto atual que vivemos com as restrições que vivemos a nível europeu qualquer decisão que possa efetivamente transformar e dar capacidade ao Estado para transformar quer que seja vai ser uma decisão difícil vai ser uma decisão que vai ter custos políticos elevados ok? digo eu creio que será assim no entanto eu ouço muitas vezes dizer imagina se nós fizéssemos uma carreira especial na administração pública e vamos ter que aumentar muito imagina o que é que as pessoas iam dizer e o custo político isso não ia ter e eu e eu acho que eu tenho visto este governo podem ser outros a enfrentar custos políticos de situações que são bem piores estou-me aqui a lembrar do caso de uma contratação de uma pessoa para fazer não sei se era publicidade às políticas públicas o caso do tipo que era diretor da TVI ou lá o que era e as pessoas de facto revoltam-se com esse tipo de coisas eu não acho que as pessoas se lhes for bem explicado que é importante termos pessoas bem pagas na administração pública para defender justamente os interesses dessas pessoas se elas não estarão de acordo em ter essas carreiras valorizadas e isto diz-me isto é importante saber os custos políticos vão existir sempre mas é importante saber que os custos políticos é que os dirigentes políticos estão dispostos a arcar com ok e com isto terminava a minha intervenção e é obviamente uma ótima deixa para Alexandra bom há uma percepção eu acho que concordamos todos que a percepção que existe em Portugal sobre a forma de governar a administração pública é caracterizada mais ou menos por isto por um lado que os governos sucessivos não apenas este mas já há vários há vários ciclos governativos que os governos olham para a administração pública mais como uma variável de ajustamento orçamental do que propriamente como um instrumento estratégico de desenvolvimento do país que não há muito planimento como o César estava a sugerir muito planimento sobre as necessidades presentes e futuras de diferentes perfis na administração pública e que não há muita valorização do planimento em si que houve no fundo uma desvalorização progressiva do papel do planimento o que também significa desvalorizar o papel que a administração pública possa vir a ter no desenvolvimento do país tendo-te lembrar que a Alexandra Leitão já não é ministra da administração pública e portanto não está aqui a responder pelas políticas governativas nesta área mas em qualquer caso tiveste responsabilidades não apenas da administração pública mas também na área da educação onde muitas destas questões se colocam e seria interessante por isso ouvir a tua perceção sobre isto são ideias feitas correspondem à verdade não correspondem o que é que alguém que já passou por essas funções governativas pensa sobre o tema Bom dia a todos antes de mais agradecer o convite do SESI em especial para estar aqui hoje e cumprimentar todos aqui os colegas do painel é assim eu vou responder à pergunta do Ricardo e depois vou dizer duas outras coisas sobre o que já foi dito sem prejuízo depois de haver outras eventualmente outras rondas para começar por dizer que concordo com o que disse o Ricardo ou seja eu acho que há um déficit de planeamento no Estado e quando digo há um déficit de planeamento no Estado é um déficit de planeamento para dentro e para fora ou seja há um déficit de planeamento dos recursos do Estado sejam eles trabalhadores também prefiro a expressão de trabalhador a recursos humanos aliás quando eu era ministra e me aparecia a palavra colaborador eu tinha um pequeno fricote e portanto trocava logo por trabalhador enfim mas dizia eu que há um déficit de planeamento de facto para dentro no que toca a organização da própria administração pública com todos os seus recursos não apenas os trabalhadores mas depois também daria aqui uma palavra especial sobre os trabalhadores porque é o principal mas também um déficit de planeamento naquilo que o Estado deve planear de políticas públicas chamemos-lhe para fora não para fora do país obviamente mas para fora da própria administração pública planear o que é que queremos em termos de por exemplo intervenção do Estado na economia para ter crescimento económico que é uma coisa que eu não me vou meter porque senão iria com certeza dizer tolices mas que eu acho que está um bocadinho a certa forma a montante disto tudo nós não pagamos estes salários todos porque verdadeiramente temos um país que não consegue pagar estes salários todos e portanto concordo acho que há um déficit de planeamento e encontro se me permitem quatro razões haverá outras e muitas mais eu encontrei estas quatro para isso a primeira curiosamente tem a ver no que toca sobretudo ao planeamento para dentro mas também ao planeamento para fora tem a ver com a dispersão barra transversalidade falando um pouco da minha experiência enquanto Ministra da Administração Pública a grande dificuldade foi ter uma orientação global que que fosse globalmente aceite aplicada e que não fosse prejudicada pela dispersão eu costumava dizer que a transversalidade do meu Ministério era a pior coisa que ele tinha porque quando nós dizemos que queremos aplicar isto e isto e isto temos que ter ou uma enorme colaboração de todos os outros Ministérios porque a Administração Pública tem um Ministério mas depois obviamente que os trabalhadores estão nos vários Ministérios e portanto é preciso que por exemplo quando se faz um recrutamento centralizado de trabalhadores e se faz uma alocação centralizada dos trabalhadores em função de necessidades que alguém transversalmente considera que são essas e se tem que ter aceitação pelas outras áreas e não vir dizer ah não puseram mais ali do que aqui ou seja esta transversalidade do Ministério é na verdade uma das razões falando uma razão muito prática que torna difícil haver o planeamento porque cada área governativa acaba por ter o seu planeamento e por achar que o seu planeamento e depois é difícil haver essa transversalidade e nesse sentido aqui uma nota para o César e nesse sentido não sei e percebam naturalmente um bocadinho de frustração que vai nesta afirmação que vou dar não sei se uma Secretaria de Estado na presidência do Conselho de Ministros não é melhor do que o Ministério Autónomo porque uma Secretaria de Estado na presidência do Conselho de Ministros aliás eu disse quando a orgânica foi pública pode eventualmente ter essa capacidade de transversalidade que um Ministério Autónomo dependendo naturalmente do empoderamento que lhe queiram dar não tem portanto às vezes é um bocadinho enganador ser Secretaria de Estado ou Ministério desde que não esteja nas finanças claro e isso felizmente já saiu portanto esta é uma das questões isto não tem nada de conceptual é muito prático mas acreditem que é um dos grandes problemas o segundo problema tem a ver com uma coisa que já aqui foi dita que é sempre que se olhou para a administração pública de uma forma mais planeada estou a pensar no próximo mas sobretudo no pré-mac foi feito para reduzir despesa a ótica foi uma ótica de redução de despesa é verdade que sobretudo no prazo houve também uma lógica de evitar redundâncias que eu acho que é importante hoje por exemplo nós devemos discutir novos modelos organizativos da administração pública com serviços partilhados não para reduzir despesa mas para exatamente obter essa transversalidade e eu depois não é este o tema portanto se tiver um bocadinho falava sobre isto depois mas eu sou muito favorável aos serviços partilhados repito não numa lógica de redução de despesa embora não tenha mal nenhum reduzir despesa desde que não seja acortada no que é necessário mas sobretudo numa lógica de obter a tal transversalidade que é fundamental a um planeamento e portanto acho que há este problema eu acho que todos os trabalhadores da administração pública quando ouvem falar em mais um plano não sei o que pensam lá vêm cortes lá vêm porque é essa a tradição eu relembro que no período da troika uma das coisas que se fez foi desculpem a palavra é forte mas eu vou usá-la porque acho que é justa foi desmantelar o Instituto Nacional da Administração que tinha um lastro significativo que já vinha a perder já vinha a perder mas que em 2012 é transformado em direção geral é retirada as imensas das suas competências inclusivamente passa a ter competências de recrutamento que nunca foram as suas que aliás agora estão novamente na DGAEP e uma das coisas que apesar de tudo enfim apesar de tudo se fez foi voltar a ser um Instituto Público dar-lhe autonomia administrativa e financeira e com um caminho longo que ainda tem que fazer eventualmente ter essa função estrutural junto à administração pública agora uma coisa é certa destrói-se rapidamente demora-se bastante tempo a reconstruir e portanto esta é uma medida que vai eu acho que vai dar frutos mas demora outra quando falamos em planeamento está aqui o Paulo Ariosa Feio outra foi a criação do Planap sobre a qual não falarei porque está aqui o Paulo exatamente mas que também tem como objetivo mas estas coisas demoram exatamente ter uma espécie de planeamento centralizado transversal na dependência da PCM que é onde deve estar para fazer este planeamento para dentro e para fora mas portanto dizia eu que um dos problemas é que sempre que planeamos temos tendência para fazer programas cujo grande objetivo é o corte da despesa a terceira coisa tem a ver com o outsourcing que é como quem diz com uma tendência de várias décadas já talvez duas décadas de externalização de competências nós hoje quando queremos tendemos na administração pública tendemos a ir buscar juristas de fora informáticos de fora economistas de fora ou seja usamos há uma certa tendência para externalizar serviços e isso eu já o disse várias vezes já enfim até pronto já o disse várias vezes até no sentido mais científico digamos assim isso obviamente tem como consequência uma perda de massa crítica da administração pública tem como causa a falta de atração da administração pública e portanto aquela ideia de que os melhores estão fora e vamos externalizar mas também tem uma outra coisa é que por exemplo quando nós estamos a usar fundos europeus eu posso pagar uma contratação de serviços com fundos europeus mas não posso pagar um trabalhador porque há um horror há despesa fixa que contratar um trabalhador representa portanto e quando nós hoje vivemos em grande parte até em parte para despesa corrente dependentes de fundos europeus obviamente que há uma diabolização da despesa é própria União Europeia quer dizer se a gente disser podemos contratar não sei quantas pessoas em prestação de serviços ou uma empresa em prestação de serviços para fazer isto é elegível podemos contratar trabalhadores não não é elegível e isso e portanto estamos neste funcionamento e é muito difícil saber deste funcionamento sobretudo um país que precisa tanto destes fundos finalmente há uma última nota e aqui ia ter um bocadinho de cuidado porque isto pode nos levar quase enfim que é e há uma coisa que ainda não falámos aqui que é até que ponto é que os próprios ciclos políticos dificultam o planeamento e com isto não estou a defender que não haja mudança e alternância não é isso mas naturalmente entra um novo governo há uma certa tendência para planear de forma diferente e bem isso é democracia mas isso deixa a administração pública mais vamos lá ver não me interpretem mal tem que ser assim e é assim que tem que ser não é mas isso é é uma variável que o privado por exemplo não tem e é uma variável a ter em conta porque uma das coisas que às vezes dificulta é chegar alguém faz de novo e às vezes nem é preciso mudar o governo basta mudar o titular e isso é um problema porque o planeamento é algo que se faz não digo a longo prazo mas seguramente que se faz com tempo e com estabilidade e portanto articular as duas coisas sem pôr obviamente em casa a alternância democrática e não é isso que ponho Ricardo quanto tempo é que tenho já não tenho nenhum dois minutos pronto portanto eu que acho que o Estado na leitura que faço da Constituição em Portugal é um Estado prestador em algumas áreas regulador em outras áreas e portanto um Estado prestador de um Estado social direito tem que ser um Estado grande pronto é assim tem que ser um Estado com muitos trabalhadores eu não tenho nenhum problema aliás eu não vejo problema nisso agora três ou quatro coisas só rápidas sobre o que foi dito eu acho que quando falamos dos salários da administração pública e é verdade tirando 2009 há uma perda nos salários da administração pública há duas coisas que temos que enfrentar e também corroboro que os sindicatos aqui têm um papel importante a dizer uma tem a ver com a palavra diferenciação que é algo que tem que haver e que é difícil impor ou é difícil incluir tem que haver alguma diferenciação eu concordo com o que se foi feito de começar pelos salários mais baixos porque eram muito baixos em Portugal mas quando os salários mais baixos atingirem um determinado patamar acho que tem que se começar a falar em diferenciação para exatamente podermos ter os tais quadros e não termos que ir buscar o outsourcing portanto esta questão da diferenciação é importante até para repor o o prestígio e também para uma outra coisa que acho que foi o João que referiu que é muito importante que é para a administração pública falar de igual para igual com o setor privado e isto tem-se feito através da criação de alguns nichos como por exemplo quando falou disso do setor privado lembrei-me logo daquele serviço que funciona não sei bem se junto às finanças agora estou na dúvida não sei bem que é os que negociam as PPPs com os privados foi criado um serviço que o que faz é negociar as PPPs com privados porque o que acontecia antes é que do lado de cá estavam juristas da administração pública a ganhar mil e cem euros e do lado de lá estavam os escritórios de advogados a ganhar enfim não digo isso à hora mas enfim e portanto o que é importante se necessário for é criar centros muito eu sou uma grande defensora dos centros de competências nichos centros de grande qualificação que falem de igual para igual com o setor privado mais avançado e para isso tem que haver alguma diferenciação salarial e isso é algo que não é fácil também de trabalhar com os sindicatos obrigado ok muito obrigado Alexandra vou passar agora ao Paulo pegando numa coisa que a Alexandra Leitão aqui referiu que é a dificuldade que muitas vezes existe em fazer um planeamento que seja coerente no governo porque na verdade existem diferentes lugares de planeamento existe o ministério do planeamento existe o ministério ou secretaria de estado da administração pública mas depois também existem os ministérios setoriais e na verdade se nós começarmos a identificar os sítios onde pode haver alguma espécie de planeamento vemos que existe supostamente planeamento nas CCDRs vemos que existe o Planapp ou Planapp como quisermos que tem as suas responsabilidades de planeamento e a questão e depois existem também as várias entidades ligadas aos fundos europeus que têm as suas próprias lógicas de planeamento e a certa altura quem toma um pouco de atenção a isto a pergunta que surge é quem é que põe ordem nisto tudo não é? Poderíamos pensar que isso seria a função do ministério do planeamento seria coordenar os vários planeamentos mas não parece ser exatamente assim hoje o ministério do planeamento parece ser acima de tudo o ministério que garante que os fundos estruturais são utilizados até ao fim vou admitir que estou a ser um bocadinho excessivo na minha simplificação mas portanto a pergunta que colocou ao Paulo Liriosa na sua qualidade de diretor do Planapp mas também pela sua experiência nas suas várias vidas de pessoa ligada ao planeamento pergunto-te como é que tu olhas para este desafio e como é que isto se resolve na prática esta dificuldade de coordenação entre várias entidades não tanto a vários níveis eu depois vou deixar essa pergunta para os mal Muito obrigado começo pelos agradecimentos pelos cumprimentos como é normal não apenas por ser da praxe porque é de boa educação e começaria por uma afirmação que não é bem uma declaração de interesses mas é quase eu estou mesmo convencido que o investimento que é necessário fazer na capacidade de planeamento do Estado é mesmo o melhor investimento que o Estado pode fazer e portanto este é o meu ponto de partida isto é não estamos a falar de despesa não estamos a falar de investimento e estou muitíssimo de acordo com muitas das coisas que foram ditas mas eu acho que é necessário enfatizar esta esta dimensão o investimento que se faz hoje em planeamento nas suas diferentes dimensões na dimensão do planeamento mais estratégico das grandes políticas ou planeamento dos recursos é um instrumento é um instrumento fundamental não só para promover o crescimento económico desenvolvimento social mas até para ter melhores finanças públicas e portanto eu acho que estas duas ou três dimensões se quiserem estão geralmente desarticuladas e eu acho que é necessário afirmá-lo com toda a força porque se acreditamos que as ideias também ganham força à medida que são repetidas eu tenho a obrigação de as repetir muitas vezes portanto esta é uma declaração de princípio talvez de interesse a questão que o Ricardo coloca é uma questão pertinente mas eu diria que o menor dos riscos com que nós estamos confrontados hoje é o de haver sobreposições conflitos de responsabilidades no plano do planeamento na nossa administração pública eu acho que não é esse de todo o nosso problema é evidente que nós temos múltiplos serviços que têm inscritas que têm inscrito nas suas atribuições nas suas competências a expressão planeamento nas suas diferentes acessões no planeamento mais estratégico das políticas ou no planeamento dos recursos das redes de infraestruturas das redes dos seus dos seus dos seus quadros de pessoal da forma como se articulam esses diferentes tipos de funções mas uma coisa é estar inscrito nas suas atribuições e isso vem muito para além dos exemplos que foram dados é óbvio que o Planap tem essa tem essa expressão bem bem definida as comissões de coordenação também muitos outros serviços da administração também institutos agências direções gerais o que não faltam é as pressões de planeamento em todas elas mas o e portanto poder-se a pensar bom isto é uma confusão é uma situação caótica e portanto a grande responsabilidade de um serviço como o Planap seria pôr ordem na casa mas isso era se a casa estivesse a funcionar em pleno isto é eu gostaria muito que essa fosse a minha principal responsabilidade isto é todos estão a fazer planeamento mas estão a fazê-lo de forma desarticulada e o meu ponto não é esse é que eu acho que isto está inscrito mas não está a ser praticado isto é nós temos um déficit fundamental de planeamento nas suas diferentes nas suas diferentes asceções e portanto essa atribuição explícita nas leis orgânicas dessas várias instituições não tem uma aplicação prática e esse é o grande problema portanto não é tanto de se quisermos de menor coerência na concretização dessa atribuição é de ausência dessa atribuição e isso reflete-se em múltiplas dimensões da ação dos vários serviços e organismos e no quadro da administração pública no seu conjunto e esse é que é o verdadeiro o verdadeiro o verdadeiro problema com que conquistamos confrontados eu estive aqui ontem também na sessão de abertura e tomei boa nota de algumas das referências que foram feitas a mais se quisermos impactante das quais foi a afirmação do Félix Ribeiro que nós não temos planeamento há 40 anos que aliás não só foi corroborada como foi ampliada pela intervenção do Manuel Brandão Alves logo de seguida e de certa forma não foi contrariada pela própria ex-ministra do planeamento que aqui esteve entre nós o que é uma situação algo paradoxal porque eu gosto de referir que nunca nunca como hoje nós tivemos tantos planos nós temos dezenas e dezenas mais de uma centena de planos nós temos dezenas e dezenas de estratégias então e como é que é possível dizer confrontados com esta realidade temos por um lado serviços e organismo dezenas deles que têm escrito nas suas leis orgânicas a função de planeamento e temos também em simultâneo dezenas e dezenas de planos e de estratégias a maioria das quais de natureza sectorial mas algumas de natureza transversal também que de alguma forma deveriam configurar um bom sistema de planeamento em Portugal isto é temos os meios temos as atribuições e temos mesmo resultados ora eu acho que aqui há um problema que tem que ser mais bem identificado que não é tanto da inexistência quer de um quadro legal quer portanto das atribuições quer o de alguns produtos supostamente produtos desse exercício mas é algo que eu creio que tem que ser avaliado de uma forma diferente nós estamos perante este quase paradoxo em que simultaneamente temos planos mas há uma perceção e com a qual eu concordo aliás de que não temos planeamento temos atribuições e recursos e não temos é essa a minha convicção capacidades instaladas para fazer planeamento ora este paradoxo tem que ser resolvido mas para ser resolvido tem que ser bem diagnosticado e eu gostaria de ir um bocadinho mais além nessa matéria para dizendo que eu creio que temos que olhar com maior profundidade para aquilo que tem sido o nosso percurso nesta área do planeamento e eu deteto três ou quatro dimensões fundamentais a primeira das quais tem a ver com aquilo com a minha declaração de princípios eu acho que na sociedade portuguesa desenvolveu-se e ganhou hegemonia a ideia de que esta coisa do planeamento é coisa do passado e portanto que não compete bem ao Estado ter esta ação orientadora do próprio desenvolvimento económico e social e que o planeamento deve ser algo um pouco diferente que é uma espécie de concertação de aspirações e de interesses diversos que se expressam no plano setorial ou no plano mais temático mas que de alguma forma exclui esta necessidade deste papel fundamental até de captação de conhecimento técnico e científico até de capacidade de interlocução com os vários atores agentes em presença que é uma dimensão fundamental do planeamento ora se esta ideia perde relevância na nossa sociedade então é mais facilmente aceitável a ideia de que fazer planeamento é fazer planos seja lá o que isso for essa é uma primeira dimensão que eu creio que tem que ser bem bem interiorizada pelo menos do meu ponto de vista a segunda e tem a ver com as datas que muitas vezes marcam as mudanças de ciclo não de ciclo político mas de ciclo de desenvolvimento deste processo tem a ver com os 30 ou os 40 anos eu acho que essa data é muito marcante eu creio que após o 25 de abril nós tivemos experiências muito interessantes de planeamento ontem mesmo foram dadas algumas delas no plano nacional é claro que o plano de médio prazo da professora Mariela Silva não teve digamos o seguimento que ela própria imaginava mas temos no plano regional intervenções de altíssima relevância que ainda hoje são entendidas como experiências muito positivas que deveriam ser aliás do meu ponto de vista ser estudadas obrigatoriamente nas diferentes áreas que se ocupam do planeamento mas a grande diferença do meu ponto de vista tem a ver com aquilo que se foi desenvolvendo sobretudo a partir do processo de integração europeia de que o planeamento pode ser substituído pela mera incorporação nas políticas nacionais nos planos e nas estratégias nacionais daquilo que é uma orientação que vem de fora eu creio que se perdeu um pouco a noção de que a função fundamental do planeamento e penso do planeamento enfim do processo desenvolvimento económico e social é sobretudo a afirmação do papel do país no mundo na Europa nos diferentes quadros geopolíticos hoje económicos em que se insere isso perdeu essa dimensão e perdendo esta dimensão perde-se também a noção de que é necessário ter capacidade no Estado logo na administração pública para pensar para refletir sobre esta dimensão para entender em cada uma das circunstâncias em que se coloca quais são as opções em disputa e portanto quais são as formas de melhor informar e aconselhar quem tem que decidir e depois sim fazer tratar dos aspectos da programação do acompanhamento das avaliações das políticas o facto de se ter perdido e essa a minha convicção em Portugal a noção da relevância desta dimensão creio que foi o João que referiu esta ideia do amor à pátria eu não sei se isto é uma declinação da falta do amor à pátria mas eu acho que esta ideia fundamental de que uma das dimensões principais do planeamento é de pensar o papel do país no mundo e hoje no quadro europeu é crucial depois há uma terceira dimensão do diagnóstico que eu creio que é muitíssimo relevante é aquilo que se poderia chamar da voragem da voragem da urgência que é que foi é uma outra dimensão de diagnóstico que eu faço é para mim uma outra dimensão fundamental da aniquilação desta ideia de planeamento enquanto enquanto processo que é naturalmente longo que é naturalmente que se baseia em estudos aprofundados sobre as realidades que é a necessidade de responder é a necessidade de responder que digamos o sistema político e não estou a falar do governo A, B ou C o sistema político sobre o qual o sistema político a que o sistema político está obrigado e que naturalmente obriga o conjunto da administração também e portanto os planos deixam de ser esse objeto esse produto dessas reflexões geralmente prolongadas geralmente difíceis geralmente em articulação em negociação com muitos atores para serem uma resposta uma resposta a uma necessidade urgente uma resposta a uma situação que se coloca e passam a ser os nossos planos as nossas estratégias passam a ser essencialmente narrativas isto é passam a ser em certa medida justificações de resposta a uma necessidade a uma situação que se coloca portanto estas três dimensões se quisermos a diminuição da noção geral do papel do Estado nos processos de desenvolvimento económico segundo esta dificuldade em ter um projeto para o país assumi-lo como tal independentemente dos quadros de integração geopolítica geoeconómica não é isso que está em causa é sobretudo dizer neste quadro como ontem aliás alguém referia também no nosso papel nenhuma das grandes potências europeias deixou de ter essa noção mesmo no quadro europeu pequenos países como Portugal também não pode deixar de o ter e a terceira é esta nossa capacidade de resistir à voragem da urgência que naturalmente inibe os processos de planeamento tal como os entendemos muito obrigado já foram aqui suscitadas muitas questões muito relevantes e outras entretanto vão surgindo mas para já vou manter-me bastante fiel ao meu planeamento deste debate para colocar ao João Faria as questões que inicialmente tinha pensado ao Paulo desafiei-o a falar um bocadinho sobre embora ele tenha ignorado olímpicamente mas não faz mal mas desafio o Paulo para falar um bocadinho não é verdade o Paulo abordou no início da intervenção a questão da relação a coordenação setorial do planeamento e eu ao João Faria o que queria desafiar era para falar-lhes um bocadinho sobre podemos chamar-lhe a coordenação vertical a coordenação do planeamento quando estamos na presença na verdade na governação multinível e a tua intervenção aqui é particularmente interessante porque basicamente tu passaste por quase todo não sei se foste autarca alguma vez mas não não eu aliás dizia que era cooperante no Algarve mas portanto tens a perspetiva da Comissão Europeia tens a perspetiva do governo tens a perspetiva de uma entidade regional não foste autarca mas até pelas tuas funções na CCDR do Algarve conheces muito bem as dinâmicas ao nível das autarquias e aqui a questão está em saber quais são os desafios que se colocam num país como Portugal a esta pressão dos vários níveis porque há um aspecto em particular que eu gostaria de te colocar pode ser que não me ignores tão olímpicamente quanto o Paulo que é esta ideia que eu gostaria desafiar um bocado na verdade de que a Comissão Europeia nos dá as linhas fundamentais do que tem de ser planeado a Comissão Europeia dá-nos uma série de buzzwords o crescimento inteligente o crescimento sustentável o crescimento inclusivo mas na verdade depois é que é preciso traduzir isto em medidas concretas é verdade que nós vimos eu assisti pessoalmente no período da Troika a Comissão Europeia técnicos da Comissão Europeia não estamos a falar diretor-gerais nem comissários a acharem que tinham o direito de dizer ao governo português como é que ele devia governar mas isso não é algo que esteja nos tratados ou nos regulamentos e portanto a questão que gostaria de colocar é essa em que medida é que por um lado continua a haver espaço no quadro da integração europeia para o país desenvolver o seu próprio a sua própria estratégia ter o seu próprio plano e quais são as dificuldades que decorrem ou os desafios que decorrem desta governação multinível para que as coisas batam certo bem obrigado antes de mais obrigado pelo convite é um prazer estar aqui seria sempre particularmente já não estando nos serviços da Comissão Europeia posso falar mais à vontade e isso é um prazer é evidente que quando se trabalha muitos anos em qualquer estrutura ficamos com uma com uma visão mais crítica e menos menos romântica da capacidade dessas estruturas e portanto temos uma visão quanto a mim é mais realista e a questão que tu acabaste de referir os termos eu no essencial estou de acordo com ela quer dizer ou seja há em Portugal uma sobrevalorização da importância das diretrizes que saem da programação europeia que genericamente são buzzwords que são compatíveis com a generalidade das políticas e isso tem a ver com uma coisa que o Paulo referiu que é termos abdicado de pensar de qual o nosso papel enquanto país um exemplo que eu costumo dar é por exemplo este se nós hoje será que hoje conseguimos pensar em fazer uma coisa como o Paulo de Sines era completamente impossível quer dizer hoje em dia não há massa crítica nem instrumentos para pensar numa construção como o Paulo de Sines e isso é uma questão importante mas em termos da intervenção da ideia do multinível eu queria referir umas coisas muito simples a nossa participação na União Europeia e os fundos estruturais tiveram um conjunto de efeitos positivos mas introduzem uma série de restrições que têm a ver com as características dos fundos estruturais é evidente que para já o volume de fundos é óbvio embora em termos macro pouca gente sabe que só nos anos 80 no fim dos anos 80 é que ultrapassaram as maestras de imigrantes mas isso é uma isso quer dizer é um dos problemas dos debates quer dizer em Portugal é que se sabe normalmente pouco e nunca se tem números quer dizer tem-se umas ideias agora evidentemente são fundos concentrados que permitem uma capacidade para de investimento e sobretudo fomentar uma coisa que se tinha apesar de tudo que é uma perspectiva plurianual obrigações de reporte mesmo com todos os defeitos que são manifestamente para melhores e mais exigentes do que em relação aos fundos nacionais e introduziram uma série de dimensões na política pública por exemplo as questões ambientais por exemplo as questões de participação etc que mais cedo ou mais tarde acabariam por entrar mas que entraram muito mais depressa com a pressão da União Europeia dito isto bem agora eu vou à parte das limitações e que tem a ver depois com as políticas os fundos estruturais ao contrário do que seria normal numa União Económica Monetária Casamadura não são fundos de apoio também ao rendimento são fundos de apoio ao investimento bom ou mal isto o chamado senso comum parece que isto é muito bom porque é coisa não des o peixe ensinou a pescar e portanto não sei o que mais mas ignora um facto fundamental é que numa União Económica Monetária há déficits permanentes não é de choques assimétricos é permanentes das zonas menos desenvolvidas eu aconselho para toda a gente eu não vou ter tempo para estar a falar diz aqui há um relatório fabuloso escrito em 77 chamado relatório MacDougall que explica exatamente quais são os déficits e que dá os montantes dos déficits permanentes que existiam na altura e que diziam que nas zonas menos desenvolvidas da Europa dos 6 havia déficits permanentes entre os 13 e os 10% dos PIBs regionais e chegavam a 30 em certos casos portanto ou seja a existência de déficits permanentes é normal quem estuda por exemplo o federalismo fiscal alemão sabe que há 3 estados 3 desculpem 3 lander que pagam para os outros todos isto é uma coisa que parece um escândalo não é quer dizer tem a ver com a concentração da atividade económica em certos portanto em certas zonas e portanto há um é um fenómeno natural e que não tem a ver necessariamente com a preguiça de um conjunto de pessoas que vivem nos outros lander dito isto esta ideia dos fundos que pagam investimento e não funcionamento tem problemas por exemplo um que é claramente visível quando falamos de redes transeuropeias e quando falamos de uma rede de CGV transeuropeia eu gostava de saber se alguma vez se discutiu em Portugal se os fundos estruturais deviam ou não pagar déficit de exploração é porque quer dizer se vamos ter redes transeuropeias com déficit de exploração há um orçamento comunitário isso nunca se discute quer dizer e portanto não há depois há como a Alexandre já referiu esta ideia da sua contratação é boa porque é investimento e a despesa interna é má isto é um disparado pegado esta ideia também favorece o sobreinvestimento quer dizer há uma subalternização dos custos de manutenção e uma valorização dos custos de investimento novo mais um disparate e portanto isto leva ao sobre equipamento quer dizer uma série de matérias depois há questões mais económicas eu não vou ter muito tempo mas muito rapidamente embora haja uma reflexão abundante dos efeitos de Balassa-Samuelson e do Dutch Disease que não sei se isto é conhecimento comum mas quer dizer basicamente os desequilíbrios pois portanto há N estudos sobre o efeito de um choque exógeno para a entrada de visas tem na mudança dos preços relativos internos e portanto em problemas de competitividade isto nunca foi estudado porque para além dos buzzwords que vêm nos programas sempre nunca há por exemplo nenhuma preocupação sobre o equilíbrio do apoio a bens transaccionáveis não transaccionáveis quer dizer por exemplo não há nenhuma preocupação por exemplo com as cidades capital e o conjunto de países que têm dinamismo maior nas cidades capital e portanto que se obriga a investir em zonas em nome da política regional que pode ser justificável mas o que é facto é que tem efeitos no crescimento só para dar um exemplo por exemplo os grandes problemas que houve em Portugal no fundo social nos primeiros quadros comunitários de apoio também tem a ver com uma ótica que foi fomentada pelas estruturas europeias que era de que não se pode financiar as estruturas públicas tem que se financiar as estruturas privadas de formação e que deram o resultado que deram isso foi colgido depois mais tarde mas quer dizer o meu ponto é alguns dos defeitos têm a ver connosco alguns dos defeitos são fomentados por estruturas por arquiteturas e isto genericamente e aqui é para tentar ser rápido basicamente desenvolveu-se uma lógica que é em Portugal que por oposição ao planeamento que existe muito muito pouco ou pelo menos existe um conjunto de planos que mais do que fazerem diagnósticos enumeram sintomas o que é uma coisa completamente diferente há uma grande confusão de casa de conceitos em relação a isso a ideia das candidaturas que é uma coisa que me enerva em relação a a administração pública a proposição a Espanha que os espanhais não fazem isto têm ideias e depois vê o que é que pode ser reembolsado o que é uma coisa completamente diferente agora esta ideia da própria administração pública fazer candidaturas é uma coisa eu uma vez acusá com colegas meus diziam que vocês um dia desse ainda querem substituir eleições por mercados públicos em que há um concurso público para ver quem é o governo não percebendo eles que a eleição é o grande concurso público dito isto e depois há questões mais mais e para terminar com com esta parte há há uma outra tendência que é imposta não é imposta é fomentada pela pelas estruturas europeias que é impor um figurino um figurino único quer dizer ou seja embora nas declarações do iniciais dêem sempre a rejeição completa do one size fits all etc há uma tendência permanente para eu quando fiz a tese de é para o mestrado sobre a generalização etc portanto lembro-me do havia uma frase que eu gostava muito que é o Claude Rafferstein que que dizia o poder central alimenta-se de isotropismo quer dizer de facto é quer dizer é muito mais fácil lidar com uma e portanto isso depois tem consequências às vezes até anedóticas que não têm grande importância eu lembro-me de tentar explicar a um colega meu que era pouco credível definir uma estratégia de smart specialization para ele do corvo quer dizer não tem tamanho quer dizer vejam lá o número etc ok mas isso são as partes anedóticas que a gente tiver de conta aqui mas para além disso pode haver questões complicadas como por exemplo o balanceamento da prioridade ambiental etc que é imposta quer dizer um conjunto quer dizer de países quando se calhar vias intermédios podiam ser quer dizer muito mais eficazes que são alimentadas por esta ideia do checklist dito isto parte destes problemas podia ser menorizado se nós tivéssemos uma política de investimento autónoma ora o que acontece é que o PIDAC se transformou num apêndice dos fundos comunitários tenho muita pena dizer é tristíssimo mas é uma coisa deprimente eu cheguei a ter que chatear a Comissão Europeia para fazer uma reprogramação por causa de uma assistência técnica de 50 mil eurinhos eu como português tinha vergonha de ter que andar a fazer isto agora isto a minha vergonha não interessa nada do ponto de vista substantivo o que isto é é o reflexo de um Estado que deixou de ter recursos para fazer e portanto este esvaziamento progressivo das competências técnicas do Estado que é gravíssimo eu lembro-me que quando estive nesse grupo de apoio estudámos um bocado os grandes projetos públicos e publicações de caráter nitidamente quer dizer escardista como a Bloomberg dizia por exemplo que um dos problemas do alto custo dos projetos de investimento públicos nos Estados Unidos era o esvaziamento da administração pública e os próprios cadernos de encargos para serem feitos e o exemplo dado o benchmarking era o MET Madrid para além de outros de outros conselhos que eram dados que é o um que era never hire fancy architects mas isso era era uma parte anedótica mas ou seja mesmo para subcontratar é preciso competências para saber o que é que se subcontrata quer dizer discutir os estudos isto é uma questão absolutamente fundamental já vou pedir para concluir é pá muito rápido segunda questão dentro disto a instabilidade das leis orgânicas quer dizer há setores que não o sentem eu como passei pela CCR só para vos dar uma ideia muito rápida em 20 anos tivemos 5 leis orgânicas ou seja tivemos 10 anos a lamber as feridas de coisas que não eram precisas nada daquilo era que se abastava por uma direção de serviços mas como as pessoas na administração não conheciam sequer as CCRs iam mudar as leis orgânicas e estávamos metade eu depois na segunda volta mas eu eu gostava só depois é dizer há uma questão que para mim é absolutamente essencial e eu deixava só até essa nota depois como é a forma de gestão do orçamento público a minha provocação que eu deixo que desde já enquanto não sabe entrar com a direcção geral do orçamento na sua forma como ela se articula com os outros ministérios neste sentido não é retirar-lhe o poder de controlar saldos mas explicar-lhe que o dinheiro foi inventado e que eles têm que controlar saldos e não coisas e não entrar no micromanagement e e depois há uma questão que depois aqui é a estrutura territorial do Estado mas eu depois falava depois obrigado pelo pelo esforço de síntese e aí Obrigado.